A ACP Mancuso, no nosso chat, fez uma pergunta, que acho que vai bem para você, que podemos acreditar nessas derrotas ou serão revertidas? Falamos ontem sobre a possibilidade de judicialização, o fim das saidinhas, a questão da criminalização das fake news, que acabou não passando, houve ali a manutenção do voto 46, mas, porém, todavia, contudo, os partidos de esquerda já estão se articulando internamente para levar a questão aí para o Supremo Tribunal Federal, como é que você avalia? Podemos acreditar ou vai ter reversão, vai ter discussão? Bom, excelente ponto trazido aí pelo chat, até agradeço, porque realmente isso é fato, que vai ser judicializado, por exemplo, a saidinhas, vai ser. Ontem, por coincidência ou não, teve um caso isolado lá que o ministro André Mendonça votou e votou incluindo aí que não era retroativo para um preso específico, mas é uma pessoa específica, é aquele caso que eles julgam caso a caso. Bom, pessoal, um fato é, eles vão tentar passar isso aí de uma outra forma, né? A gente espera que a lei esteja respeitada, a gente espera que o poder legislativo, né? Já fala, tem o poder de legislar, legislaram, o governo não conseguiu porque o legislativo o legislativo legislou, foi o outro braço, não cedeu ao querer a vontade de uma única pessoa, né? O poder legislador fez o que o povo queria que fosse feito e eles são colocados lá para isso. Agora, o cara não pode pular isso, eles não podem passar por cima da vontade do povo, né? A casa ali, deputados e senadores, eles representam, tinha que representar, né? A vontade da maioria. Em algumas coisas que eles veem que vão beneficiar eles, eles fazem mais, como alguns impeachment aí que era para ter sido já tirado da gaveta, nada, né? Mas se eles respeitassem 100% a vontade do povo, muita gente já não estaria em algumas cadeiras por aí, por aí, né? Muita controvérsia nisso, mas o problema é só entender o que a gente está falando e como realmente o judiciário pode reverter, né? Dar essa invertida. A pena no Brasil, ela é caracterizada não somente em relação ao que a gente pensa em punição, né? Ou segregar alguém da sociedade. Não, a pena pela lei, tá? Não é o que eu concordo, você está na lei. Ela também é algo que vai fazer você ser ressocializado. Então, o caráter penal da pena no Brasil, quando chegar no Supremo para discutir, eles vão levantar isso e vão falar que você não pode revogar esse caráter penal da pena. Então, falta, às vezes, conceito básico. Agora, essa pergunta que ela falou de reverter, tem outros sinais também de enfraquecimento do próprio governo Lula em relação à realidade. Eles estão perdendo presidência de comissões. Então, o próprio Nicolas, que você citou, Paula, é presidente de uma comissão importantíssima para o PT e que está lá e fazendo ainda uma boa presidência. Tem CCJ, tem outras. E aí, também, até o Silvio me ajudou aqui a lembrar que o que o PT conseguiu no ano passado de vitória foi colocado ali na conta porque foi preciso fazer um acordão. E qual que foi esse acordão? Foi perdido Caixa Econômica Federal, Banco Nordeste, Poços, Aeroportos e Turismo, sendo que nessas pastas quentinhas, mulheres, e foi substituída por alguém do Centrão. Então, esse comentário de alguém lá que vazou, e a gente não sabe quem, trazido pela reportagem do grupo de WhatsApp, ele tem razão. Quando não consegue governar, vai para o Centrão. Só que o problema é que o Centrão tem uma tendência para ser esquerdista, né? Eles gostam. Então, está fácil. Fabi, acabou de sair aqui no site da Revista Oeste, para quem está nos acompanhando, a OAB vai ao STF contra a lei que acabou com as saidinhas. Então, a Ordem dos Advogados do Brasil vai ter... Exatamente. Vai entrar com uma arguição de descumprimento de preceito fundamental. Então, aí é outro ponto. Que, assim, a gente não tem dúvida da postura política da OAB, porque enquanto a OAB não fizer o que ela veio para fazer de verdade, para que serve a OAB? A função básica dela é para defender as prerrogativas dos advogados. Não tem feito. Nós temos provas, aliás, em relação a isso. E ela fica nessas questões secundárias. Para mim, isso é secundário. Só que, olha, tem um ponto a ser levantado que vai ser engraçado. Eu não vejo que isso seria uma atribuição para ser colocada lá no nosso site, para ser colocada no Supremo. Seria, talvez, matéria do STJ, porque a gente está falando aqui de matéria penal. Então, OAB, será que vocês estão tão ruins a esse nível? Eu já sei a resposta, mas eu nem consigo ficar indignada com isso. Mas é uma grande tristeza. Então, o problema é esse, que por mais que tenha articulação política de verdade, de partidos políticos, desses acordos que tem no Congresso Nacional, tem uma linha secundária, que é o Supremo e é a OAB. Então, ou seja, o judiciário, um dos poderes, está realmente governando junto. Augusto, não surpreende a postura da OAB nesse momento. Olha, está fazendo um papel de vassalo do governo. O governo não teve coragem de judicializar essa questão e disse, eu espero que... O Lula deixou claro que ele esperava que alguma entidade fizesse isso. pois a OAB, que já foi respeitável, faz esse papel e cabe ao Congresso mostrar quem é que faz leis no Brasil. Agora é a hora do Congresso confirmar, reiterar a demonstração de força. Está claro que o Congresso, no momento, está muito mais forte que o Legislativo, está muito mais forte que o Executivo e o Judiciário. Aí é uma questão, é uma tática de combate, é hora de avançar. Não pode a OAB induzir, não permitir, dar o pretexto que o Judiciário pode estar esperando para mostrar que é mais forte que o Legislativo. Agora é um duelo claríssimo entre dois poderes. Dois poderes. O Executivo é um fiasco, o Executivo é inoperante, no momento não tem força alguma. É uma disputa que tem que ser vencida pelo poder encarregado de fazer leis. Agora o Supremo Tribunal Federal faz o que quer também na área que compete ao Congresso administrar. Então é melhor que o Congresso renuncie de vez ao seu papel constitucional. Eu acho que o Judiciário não vai chegar a tanto. Os representantes, os chefes do Judiciário. Não sei. Eu acho que é temerário. O Congresso precisa mostrar que tem honra. E é preciso preservar essa honra. Diga, Fabi. Eu só quero fazer um adendo, que eu recordei que essa notícia trazida aqui pelo Oeste, que a OAB vai entrar, é a parte política e está tão bem colocada que quem articulou isso foi o nosso ministro da Justiça e ex-ministro do Supremo, o Lewandowski. Ele conversou com a OAB. Então, gente, dá para entender do que a gente está falando. Deixa eu jogar para o Consta. Quero te ouvir também, Consta. Você acha que é possível essa reversão aí no Supremo Tribunal Federal? O Augusto usou bem o termo, esse duelo entre legislativo e judiciário. Só que, de um lado, você tem 594 parlamentares eleitos pelo povo e do outro, 11 magistrados, nem dá para dizer magistrados, mas 11 ministros indicados pelo presidente. Você tem os representantes do povo e os que são indicados por um, uma pessoa, o presidente da República, que quase sempre nomeia porque deve algum favor ao nomeado. E é um ex-presidiário. É isso aí. Bom, eu recebi a informação que o Consta perdemos a conexão, enquanto a gente restabelece, voltou o Constantino aqui em tempo real. Voltei, voltei. Bem-vindo, de volta. Você acompanhou, Consta, o que a gente estava discutindo aqui? O finalzinho sobre o Lewandowski, o AB, eu perdi um pouco. Travou aqui do nada no Augusto. Não, mas a gente estava falando, queria te ouvir, se você acha que essa questão aí sobre o fim das saídinhas, chegando no Supremo, há a possibilidade de uma reversão, porque o Augusto usou muito bem a palavra duelo, né, entre o judiciário e o legislativo. Esse embate que já ocorre, não é de hoje? Sim, sem dúvida que é o tapetão, né, virou o tapetão dos que perdem nos votos, ou seja, quem não tem representante do povo em número suficiente, apela para o tapetão para levar no grito. E tem encontrado ali, né, um eco, tem encontrado uma turma simpatizante dessa causa de empurrar a história numa certa direção. Veja que até o terrivelmente decepcionante ministro André Mendonça já disse, né, que não retroage, e a Gleisi Hoffmann do PT já comemorou, que basicamente ele anulou a medida. Eu não sou da área, né, me perdoe, Fabi e companhia, se eu estiver falando besteira, mas como assim não retroage? É uma coisa que não tem direito adquirido, no caso. Imagina se baixarem uma lei mudando a idade permitida para dirigir, para tirar carteira de motorista, ou carta, como dizem os paulistas. Aí vai dizer o seguinte, não, mas quem já nasceu, isso não conta? Vai continuar sendo 18 anos. Eu não consigo entender dessa forma. Então, achei muito esquisita a postura do André Mendonça, e se ele tem essa postura, imagina o resto. Então, é um risco enorme, sim, de mais um ativismo, de mais um atropelo do legislativo, que daqui a pouco não vai ser útil para nada mais, né? Nem carimbador vai servir o legislativo, se não começar a confrontar o abuso de poder que vem do judiciário e, em especial, do Supremo. 19h22, a Câmara da Argentina realizou uma audiência para ouvir denúncias sobre a situação dos presos do 8 de janeiro. Integrantes da Associação dos Familiares e Vítimas do 8 de janeiro e de deputados brasileiros levaram ao Parlamento argentino informações sobre os casos de censura do judiciário à direita e aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. Recentemente, a Asfav esteve no Congresso dos Estados Unidos e também no Parlamento Europeu. De acordo com o documento apresentado no exterior, as pessoas detidas em razão do protesto foram privadas do direito pleno à defesa e ficaram em condições subhumanas nos presídios de Brasília. Mais detalhes sobre essa audiência na Câmara Argentina você encontra no nosso site, revistooeste.com. Fabi, começamos com você. Quero ouvi-la, está aí na tela, então, a reportagem para quem quiser acompanhar mais detalhes aí na nossa coluna no ponto. Mas queria te ouvir da importância dessa, vamos chamar, uma caravana aí das Asfav, que já foi para os Estados Unidos, Parlamento Europeu, agora estão aí na Argentina, em Buenos Aires, para denunciar os abusos do judiciário, enfim, os abusos de autoridade, a questão do 8 de janeiro, todos os... o fato de que os presos e condenados não tiveram acesso ao devido processo legal. Como é que você enxerga aí essa medida da Asfav? É bem importante, porque é só o que resta. Olha que situação que nós chegamos. Nós temos a situação de presos que foram violados, é constatado, não tiveram direito à audiência de custódia, por exemplo, sustentação oral, não quiseram ouvir os advogados, uma série de nulidades, as penas não foram, as condutas não foram individualizadas, teve o conceito de multitudinário. Então, se fosse levar a lei ao pé da letra, como o meu comentário anterior, até lá do André Mendonça, que considerou a lei lá no caso de não-retroatividade, esses casos deveriam ser totalmente cancelados e já deveriam ter sido... Inclusive, essas pessoas deveriam estar soltas, as que estão com tornozeleira eletrônica, e já até com indenização a caminho, tão absurdo que o judiciário fez com essas pessoas. Aí você não tem para quem recorrer. Imagina só, a OAB é essa aí que vai entrar para tentar baixar a saídinha, que é uma vontade popular, né? Todo mundo... isso aí é quase unânime, gente. Isso não é esquerda e direita, né? Nem pobre, nem rico. Atinge qualquer um e todo mundo quer que o bandido cumpra o que a lei determinou. É simples assim. Aí tá, você não tem OAB para recorrer, você não tem mais tribunal, porque você já está na última instância, o que você vai fazer? E você contando todos os dias e lidando todos os dias com os familiares dessas pessoas, que as famílias estão sendo degradadas. Porque quando é injustiça, quando tem uma prisão injusta, é muito mais dolorido. Às vezes a família nem se recupera, porque é aquela indignação o tempo inteiro. Então, essas pessoas não têm nem histórico penal, né? Não tem histórico para isso. Então, fazer essa caravana, como você bem colocou, é o que sobra, é o que dá. Vai surtir efeito? Não sabemos. Mas é melhor do que ir para a cama, dormir com a sensação de que nada foi feito. Espero aí que tenha uma boa saída e que isso repercuta de uma forma, só para trazer a decência de novo para o Brasil. É indecente a condição desses presos do 8 de janeiro se perpetuando no Brasil. E aí, Augusto? Essas faves, só para a gente deixar claro quem nos acompanha, né? A Associação dos Familiares e Vítimas do 8 de janeiro estão, então, em Buenos Aires, na Argentina, chamando a atenção aí para os abusos do judiciário, abusos de autoridade. Fica cada vez mais difícil o Brasil se fazer de democrata. O Brasil do Lula e do STF. Todos esses processos, repito, essas decisões do STF serão anuladas. São ilegais desde o começo. A abertura do inquérito é ilegal. O andamento do inquérito é uma sequência de pontapés na Constituição e nos códigos legais. O ministro Alexandre de Moraes, ele persegue, ele não julga, ele persegue pessoas. Ele violou cláusulas pétreas. Ele criou figuras jurídicas absurdas. Por exemplo, o flagrante perpétuo. E ele está, ele é o responsável pela insegurança jurídica e política do país. Até quando? É claro que o Congresso vai perceber que o enquadramento dos demais poderes aí nos seus lugares é indispensável para que eles sobrevivam, os deputados e senadores sobrevivam politicamente. Eles têm de agir agora e parar, parar, paralisar a movimentação do Alexandre de Moraes e demais ministros. O que fez a decisão tomada pelo Toffoli quanto ao caso da Odebrecht é uma das maiores desfeitas, bofetadas no rosto de um povo já ocorridas na história. Não exagero. Não exagero. Ele mostrou que liberta condenados, absolve criminosos confessos para escapar de punições. Ele se sente ameaçado. Ele solta quem ele quer. Enquanto isso, o Alexandre de Moraes prende quem ele quer. E comete absurdos que a imprensa não pode esquecer. Quero ver as fitas do aeroporto de Roma, por exemplo. Bom, pessoal, a gente está vivendo num mundo loucura total, né? A OAB está indignada com a não-saidinha dos presos. Espera aí. Será que tem algum conflito de interesse? Será que essa saidinha, os caras conseguem puxar algum papel com isso daí? Será que esses caras estão para defender? Se era o juramento lá, verdadeiro? Ou eles estão apenas interessados no que a bandidagem pode proporcionar para eles? Aconteceu um caso aqui na minha cidade. Ontem, ontem, antes de ontem. E um policial acabou matando um cara aqui, chefe de uma facção, sei lá. É, chefe de uma facção, né? E aí, o que aconteceu? Aconteceu o chefe deles falou para os subordinados, ó. Mate um policial aí em algum lugar. O cara foi, eu não sei, se chama UPA em todo lugar, né? UPA, tipo um posto para as pessoas. Acho que deve ser em todo o Brasil que chama UPA, né? Um lugar onde você vai lá para posto de saúde, mais ou menos isso. Não sei como que é. Às vezes é UPA e eu estou viajando aqui. E ele foi lá e matou o policial. Simples assim, né? Qualquer um que primeiro que ele achou. O que a polícia fez? Ah, é? É assim? Cara, que borrice desse cara. A polícia é assim, a gente não estava mexendo. Porque esse cara sabe, né? Aí eles estão passando e passando, mano. Passou, viu. Sabe que o cara é? Ele sabe, gente. Os caras sabem, eles prendem as fichas dos caras. Vai lá, puxa lá. Tá, tá o fulano, tá o bairro, não sei o que. Puxa uma câmera, vê o cara chegando em algum lugar. Eles não estão fazendo a mesma coisa. É, qualquer um. Qualquer um da facção que eles estão achando na reta, estão empurrando. Estão empurrando. Passando aí no carro paisano, né? Ninguém sabe quem é. E tá indo por ralo. Muitos. Eu fico triste com uma coisa dessa? Olha a minha cara de tristeza. Cara, quer andar no errado? Esse é o destino aí. E aí, algumas pessoas na internet. E mesmo aqui do bairro, que tem parente, irmão, bandido, né? Chama. Até quando a população... Olha o comentário. Até quando a população vai ser massacrada? Abre aspas aí pra pessoa, né? Por esses vermes. E no caso, ela tava falando dos policiais. Esses policiais. Que população é essa? Que população é essa que tá sendo? Agora mesmo passou um carro de tal lugar. E passaram dois fulano. Dois adolescentes de menino. Poxa. Eu não vou falar assim. Ah, Mara. Mas, pô, o cara escolheu o destino dele, né? Ele já sabe que quando você entra ali... Uma pessoa de 17, 18, já sabe que... Pô, vou entrar aqui, mas... Vou ter uns benefícios. Eu acho que tem lá alguns benefícios. Mas, eu tô pra qualquer momento. Eu posso acordar hoje e não acordar amanhã. O cara sabe disso. Ele sabe que a qualquer momento eles podem ir pra vala, né? E acabou indo. E os caras vão continuar, porque... Eles querem mostrar que tem o poder maior do que... E tá certo, gente. Já pensou? O cara vai lá, pô, passa um policial. E a polícia fica quietinha. Ah, os caras, o quê? Ai, nós estamos podendo. A polícia vai lá e faz o triplo, o quadríplo. O que vai fazer? Vai ser uma bagaceira aqui. Começou hoje e vai virar uma bagaceira. Os caras vão passar geral. Vão passar geral aqui pra mostrar quem tem mais força. Os caras acham que eles têm mais força. Tem treinamento, tem nada. Tem treinamento aqui. Pode ser que algum estado aí tem, mas aqui não tem. Recruta o moleque ali e vai treinar com o quê? Tem que ter o papel pra treinar, pra ter estratégia. E os caras não vão gastar papel com isso daí, né? E aí vai rodar, vai continuar rodando e... Vai ser algumas pessoas a menos que vão ser assaltadas por esses caras aí. E algumas pessoas a menos que vão ser... Que não vão ser, né? Defraudadas por eles. Porque a onda hoje, eles ficam dando golpe pela internet, né? Caras ficam dando golpe pela internet. Infelizmente, foram cometer esse tipo de atrocidade e vão ter que pagar. Ai, muitos deles vão pagar sem ter feito nada, né? Mas, tem que ter feito esse tipo de crime, mas vão pagar porque fazem parte da tal facção. Luciano Huck não desistiu da política e quer se candidatar em 2026. É, mais um aí pra gastar dinheiro público, né? Porque ganhar isso aqui não ganha nem pra síndico de prédio. Quanto mais pra presidente, né? É piada, né, gente? Piada o cara desse que se candidatar a presidência, né? Ele tá louco. É, polêmica. Senadora quer que ex-marido agressor não tenha direito a bênção. Isso aqui vai acarretar um monte de coisa, né? Muita coisa ruim para as mulheres. Eu não seria a favor disso aqui. Vai acarretar muita coisa contra as mulheres aí. Mas, sabe o que tinha que fazer com o cara agressor? Guardar ele, gente. É simples. Ó, filho. Você vai ficar guardado. Não tem essa de você não pode ficar tantos... Não! Deixa o cara lá. Pena mínima. Cinco anos sem direito a nada. Sem nada. É cinco anos. Você vai ficar cinco anos guardado aqui, meu filho. Não tem como você sair. Não existe a possibilidade de você sair. Não tem. Aí, vamos ver se o cara... Dá uma chance aí para o cara que não é réu primário. Será que dá para dar? Para o cara que é réu primário. Não sei se dá para dar uma chance nesse caso aí. Mas, tem que ser isso aí, gente. Essa é a solução. Não é tirar tudo do cara. Mas, não é isso. Guarda o cara lá. Deixa ele lá, refletindo lá. Não tem que ter alguém que vai lá e tirar ele, não. Então, políticos de direita vão marcar... Ah, essa aqui, gente. Olha essa aqui. Prefeita esquerdista quer descriminalizar... Estão de furtos e outros crimes nos Estados Unidos. Cara, tem gente que não tem noção do que que pede, né? Não tem noção. Pera aí. Eu vou... Olha o negócio, cara. O cara que comete coisas erradas não vai ser mais errado. É uma distorção de valor gigantesca, né? Então, quer dizer que o cara vai poder entrar dentro de sua casa... Pegar o que ele quiser e sair de boa. E você não vai poder falar nada. Estanho. A única coisa que eu falo é estanho. É o que esses caras vão começar a tomar por pessoas que não vão querer aceitar isso aí. Estanho. Chumbada. Chumbada. Muito chumbada. E é o que um cara desse merece, né? Se ele achar que ele deve fazer isso. Bom, galera. Eu vou ficando por aqui. Não saia sem deixar o seu like. Se ainda não é inscrito, dá essa moral aí pra gente. Então, eu vou ficando por aqui. Eu vou ficar com você. Eu vou ficar com você também. A CIDADE NO BRASIL